Deus conosco dia a dia, o mais completo. Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Bem-vindo, querido devoto, Romeiro, peregrino da Mãe Aparecida, aqui no Santuário Nacional. Nessa basílica que acolhe todo aquele devoto, devota, que vem com fé e piedade celebrar a vida. Bem-vindo você que veio com sua Romaria, que veio com a sua família, que veio celebrar conosco. Nós temos a alegria de acolher as Romarias de Varginha, de Minas Gerais, lá de Lontras, Santa Catarina, Castro, Paraná, com muita alegria. E queremos acolher também a você, que celebra conosco, nos acompanha pela portal A12.com, pelo Aparecida ao vivo, aí pela internet, pelas redes sociais. E queremos nos acolher com a calorosa salva de palmas. Bem-vindos, irmãos, bem-vindas, irmãs, nesse encontro fraterno, nesse encontro de alegria. Hoje, a igreja celebra essa solenidade de São Pedro e São Paulo. Também celebramos o dia do Papa e queremos, com muito amor e carinho, pedir, colocar as nossas orações pelo Papa Francisco, pela sua vida e pela condução na igreja. O Papa Francisco é esse Papa tão carismático. Queremos rezar ainda, nessa solenidade, pelos falecidos Francisco Zito Gomes, dois meses de falecimento, e pela saúde de Conceição Maria Gomes. De forma muito especial, a você, que é família dos devotos, e que ajuda na missão evangelizadora do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Nós somos uma igreja plantada no coração do mundo pelos apóstolos. Eles foram escolhidos pela gratuidade divina de Cristo. Pedro e Paulo firmaram nossa fé pelo testemunho que nos deixaram no anúncio do Evangelho e no martírio. Não se recusaram em dizer a verdade no mundo hostil, perseguidor. Pedro ouviu e acolheu o chamado de Cristo. E Paulo não cessou de anunciar o seu amor em suas viagens. Com o nosso espírito cheio de alegria, com fé e oração, vamos iniciar a nossa Eucaristia cantando. Agora é tempo de ser igreja. Caminha juntos participar. Agora é tempo de ser igreja. Caminha juntos participar. Cantemos. Agora é tempo de ser igreja. Caminha juntos participar. Somos povo em missão. Já é tempo de partir. É o Senhor que nos envia. Em seu nome a servir. Todos juntos. Agora é tempo de ser igreja. Caminha juntos participar. Bonito. Agora é tempo de ser igreja. Caminha juntos participar. Somos povo a caminho. Construindo em mutirão. Nova terra, novo reino. Em fraterna comunhão. Todos juntos juntos participar. Agora é tempo de ser igreja. Caminha juntos participar. Agora é tempo de ser igreja. Caminha juntos participar. Participar. Presídio de Nossa Eucaristia. O Pário Luiz Cláudio Alves de Macedo. Missionário Redentorista. Que é administrador do Santuário Nacional. E atua na pastoral desse santuário. A ele, aos ministros, leitores. A todo o povo de Deus. Nos acolhemos mais uma vez. Com a calorosa salva de palmas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos, irmãos e irmãs, reunidos para a nossa Eucaristia, ponto alto da nossa Romaria na Casa da Mãe Aparecida. E logo no início da nossa celebração, neste dia que celebramos São Pedro e São Paulo, nós queremos olhar para a nossa vida, para a nossa caminhada, para o nosso coração, para os nossos gestos, para as nossas atitudes, as nossas palavras. Nem sempre correspondemos ao amor de Deus, nem sempre promovemos a unidade, nem sempre estamos atentos à nossa vocação de sermos missionários, testemunhas de Jesus Cristo. Por isso, peçamos perdão para bem celebrar, e façamos isso cantando. Senhor, que oferecestes o vosso perdão a Pedro arrependido, Tem de piedade de nós, Que iria Ele é Ele é Isso Supliquemos Que iria Ele é Ele é Isso Cristo Cristo Que prometestes o paraíso ao bom ladrão Tem de piedade de nós Cristo Ele é Ele é Ele é Cristo Ele é Ele é Isso Cristo Ele é Isso Que iria Ele é Ele é Ele é Isso Que iria Ele é Ele é Isso Que o Deus todo misericordioso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém Na alegria de estarmos reunidos na casa da mãe, do nosso encontro, da nossa Romaria, e celebrarmos Pedro e Paulo, cantemos com alegria um canto de louvor, o nosso canto de glória. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam reis celestes, os que foram libertados. Deus e Pai nós os louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra, vamos ouvir o Senhor. Na nossa liturgia nós podemos dizer, como Pedro, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, como profissão de fé, ou como Paulo, combatiu o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Com o exemplo dessas duas colunas da igreja, aprendemos o discipulado missionário. Ouçamos com atenção. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Heróides prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Heróides colocou-o na prisão. Guardado por quatro grupos de soldados, com quatro soldados cada um. Heróides tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Heróides estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados presos com duas correntes e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse, levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou. Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse, põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era a realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. de todos os temores me livrou o Senhor Deus todos. De todos os temores me livrou o Senhor Deus todos. me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o Seu nome. Todas as vezes que o busquei Ele me ouviu e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a Tua face e alegrai-vos. Deus. E vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Amém. Está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o Seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé e aclamar o Santo Evangelho. Canta. Aleluia. 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 Aleluia, 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 Aleluia Tu és Pedro e sobre esta pedra Eu irei construir a minha igreja Aleluia, Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, 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 Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus foi a região de Cesareia de Filipe E ali perguntou aos seus discípulos Quem dizem os homens ser o Filho de Deus? Eles responderam Alguns dizem que é João Batista Outros que é Elias Outros ainda que é Jeremias Ou alguns dos profetas Jesus então lhes perguntou E vós Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu Tu és o Messias O Filho do Deus vivo Respondendo Jesus lhe disse Feliz és tu Simão Filho de Jonas Porque não foi um ser humano Que te revelou isso Mas o meu Pai Que está no céu Por isso eu te digo Que tu és Pedro E sobre esta pedra Construirei a minha igreja E o poder do inferno Nunca poderá vencê-la Eu te darei as chaves Do reino dos céus Tudo que ligares na terra Será ligado nos céus Tudo o que tu desligares na terra Será desligado nos céus Palavra da salvação Glória a vós Senhor Podemos ficar sentados Irmãos e irmãs Um instante de reflexão Da palavra de Deus Nesta nossa celebração Aqui na casa da mãe aparecida Neste dia como já sabemos Que celebramos aqui no Brasil Transferido do último dia 29 A solenidade de São Pedro e São Paulo Um pequeno resumo Para pegarmos aquilo que é essencial Nas leituras Dado o horário Dado a viagem Dado a sonolência A gente precisa se esforçar Um pouco mais Na primeira leitura Pedro está preso Por determinação de Herodes Que já havia mandado Matar Tiago Irmão de João Era Páscoa Era festa dos ázimos E Herodes tinha planos De apresentar Pedro à multidão Para também matá-lo Como já tinha feito com o outro apóstolo Já que isto agradava os judeus Pedro então acorrentado Na prisão entre dois soldados É miraculosamente libertado Por um anjo A exemplo do anjo Pascal Aquele que na noite da Páscoa Passa também Fere o Egito E também Motiva a libertação Do povo de Deus Portanto Pedro É liberto A partir também Da oração da igreja Que rezava Incessantemente Por ele Portanto a oração Sustenta A comunidade cristã Importante É termos A partir da primeira leitura A ideia De que Deus É o libertador Deus Age sempre Deus Não nos abandona Nós não ficamos Aprisionados E nem somos Entregues A morte Pedro É testemunha Desta Ação de Deus Em sua vida Na segunda leitura Paulo Também está preso Ele que sempre Trabalhou Ele que sempre Viveu Do seu sustento O trabalhador Merece O seu sustento E Paulo Então Na cadeia Não tem Sequer um advogado Não tem Quem o assista Mas ao mesmo tempo Está cheio De gratidão E cheio De esperança Por que? Porque Paulo Guardou a fidelidade A sua fidelidade E guardou Também a fidelidade Dos seus irmãos E irmãs A fidelidade Dos fiéis Agora Ele aguarda Com confiança O encontro Com o Senhor Ele sabe Das consequências Da sua missão E Paulo Sabemos Pereceu Pela espada Da mesma maneira Pedro Pedro Pereceu Pela cruz E diz a tradição Que Pedro Não se julgando Digno de ser Crucificado Como o Senhor Pediu que a sua cruz Fosse invertida E assim aconteceu Então Paulo Também está pronto Para o seu último Ato religioso Que é o ato De oblação De entrega Da sua própria vida Então Nós vemos A doação O testemunho A esperança A clareza De Paulo Ao dizer Que combateu O bom combate Guardou a fé E só resta Agora receber A coroa De glória Que a ele Está reservada Sim A cada um Que combate O bom combate Está reservada A coroa A coroa Imperecível Da justiça Da glória Que o Senhor Tem reservado Para todos nós E no Evangelho Pedro responde A pergunta De Jesus A pergunta É feita Num primeiro momento Para os doze E eles Respondem Pela tangente Aquilo que O povo falava Acerca de Jesus É um dos profetas Que retornou Pode ser Elias João Batista Jeremias E Jesus Tá bom Isso é o povo Que está dizendo As pessoas Que não convivem Comigo Que não estão Escutando o tempo Todo As minhas palavras Estão vendo Os meus gestos Os meus sinais E vocês O que dizem? Então Pedro Pedro toma a palavra E em nome Dos doze Em nome dos doze Não só Em nome próprio Ele responde Tu és O Messias O Filho de Deus E Jesus E Jesus Então vai dizer Que sobre A fé de Pedro Sobre a pedra A rocha Jesus irá Construir Edificar A sua comunidade A igreja E ainda mais O poder do inferno Não terá poder Não terá poder Contra ela E pelo sinal Das chaves Jesus confia A Pedro O poder De administrar A comunidade A função De mordomo A função De empregado Com maior Responsabilidade Não é um poder Pelo poder Mas um poder Do serviço O poder Do cuidado O poder De gerenciar De cuidar Bem Da comunidade De Cristo E assim Nós Vemos A sucessão De Pedro Na figura Do Papa Meus irmãos E minhas irmãs Celebrar São Pedro Celebrar São Paulo É celebrar A vocação De ser rocha A vocação De ser missionário De ser Firmeza Quem exerce Hoje A função De Pedro É o Papa Francisco Rezemos Para que ele Continue firme Firme Na sua missão De guardar De conduzir De guiar O rebanho De Cristo Celebrar Paulo E é uma pena Que nós não temos Sequer um sinal De Paulo Aqui Porque nossa Tradição Faz a gente Pender Sempre Para a figura De Pedro Mas Celebrar Paulo É celebrar A vocação De sermos Apóstolos De sermos Missionários Se por um lado Pedro Tem a representação Um pouco mais Da igreja Institucional Paulo Tem a Vocação De uma igreja Carismática De uma igreja Que vai ao encontro Que anuncia Que respira Que respira Novos ares Que vai ao encontro Daqueles que estão Distantes Portanto Celebrar Paulo É celebrarmos Também A nossa vocação De participarmos De uma igreja Em saída De irmos Ao encontro Dos nossos Irmãos E irmãs E que A gente Nunca Perca Mas nunca Perca De verdade A criatividade Missionária A criatividade Que o evangelho Nos convida Paulo vai dizer Na segunda leitura Combati O bom combate O que significa Hoje Combater O bom combate Como Nos tempos Apostólicos Devemos Lutar Pela justiça Pela Verdade Em meio A tantos Abusos Em meio A tantas Contradições Em meio A tantas Deformações Hoje Você veio Em Aparecida Meu irmão Minha irmã Você veio Renovar a sua fé Renovar a sua esperança Você veio pedir Aquelas graças necessárias Para a nossa caminhada Por intermédio De Nossa Senhora Você veio Agradecer Que a gente Que a gente possa Voltar Impulsionado Da casa Da mãe Aparecida Ninguém pode Vir à Aparecida E voltar Do mesmo jeito Que chegou Não pode Porque aqui Nos encontramos Como irmãos Nós refletimos A palavra De Deus Nós nos alimentamos Da Eucaristia Nós rezamos Diante de Nossa Senhora Como voltar Do mesmo jeito E hoje Hoje a gente volta Para casa Olhando para o exemplo De Pedro E de Paulo As colunas Da nossa igreja Aqueles que nos inspiram Na unidade No carisma Na missão De que temos De ser missionários A partir do batismo Que todos nós recebemos As pessoas precisam Olhar para nós Para a nossa vida Para as nossas palavras Para a nossa participação Na nossa comunidade De origem Para o nosso bom exemplo Para as nossas práticas Cidadãs E acreditar mais Em Jesus Cristo Portanto Peçamos a Nossa Senhora A graça da perseverança Nesta missão Que nós recebemos No nosso batismo E que ela Nos mostre Sempre Jesus O bendito fruto Do seu ventre E que Com ela Nós Estejamos Sempre atentos Para fazermos Tudo aquilo Que o Senhor Nos disser Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Vamos ficar todos Em pé E firmes Fortes Alegres Com voz forte Professar A nossa fé Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob ponso Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentada À direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Como herdeiros Da fé Em Cristo Alicerçada Nos apóstolos Elevemos Ao Deus De bondade Nossos pedidos Clamando Confiantes Senhor Abençoai E santificai Vossa Igreja Todos Senhor Abençoai E santificai Vossa Igreja Inspirai Vossa Igreja No anúncio Do Evangelho Para que ela Alcança O coração Dos homens E das mulheres De nosso tempo Senhor Abençoai E santificai A Vossa Igreja Dai saúde E paz Ao Papa E Vosso Espírito Santo O ilumine E o inspire Em sua missão Senhor Abençoai E santificai Vossa Igreja Guardai Vosso povo E fortalecei-o Na procura Do bem Da paz E da harmonia Entre povos E nações Senhor Abençoai E santificai Vossa Igreja Fortalecei-nos Na ação Missionária E que sejamos Capazes De profetizar O caminho Da paz E da esperança Senhor Abençoai E santificai Vossa Igreja Fortalecei Vossa Igreja No caminho Sinodal E que todos Os cristãos Vivam com alegria Essa aurora De vossa graça Caminhando Juntos Na fidelidade Batismal Senhor Abençoai E santificai A vossa Igreja No instante De silêncio Pense naquela Intenção Que você trouxe Para o santuário Para a casa Da mãe Aparecida Quando eu estiver Aparecida Eu rezarei Nesta intenção Pense também Nas pessoas Que se recomendaram As nossas orações Rezemos ainda Pelos nossos doentes Rezemos pelas pessoas Que perdem a esperança Rezemos por nossas Comunidades de origem Pelos nossos pastores Pelos leigos e leigas Engajados em nossas comunidades Rezemos como sempre Fazemos aqui no santuário Por nossa família Dos devotos Por todas as nossas Intenções Rezamos Rezamos Abençoai E santificai Vossa Igreja Ó Senhor Nós reconhecemos Vosso imenso amor Para conosco Pois nos desce Vosso Filho Jesus Cristo Que convosco Vive e reina Para sempre Amém Liturgia Eucarística Com Cristo ao Pai Partilhar E agradecer Juntamente com o pão E com o vinho Coloquemos no altar do Senhor A nossa vida Tudo aquilo que somos E tudo aquilo que temos Você também Pode fazer a sua oferta Os nossos colaboradores Passarão aí Por vocês Se vocês não alcançarem Pode também Se dirigir aos cofres Que se encontram ao longo Dos corredores E você que Está aí nos acompanhando Também pelo Aparecida Ao Vivo Junte-se a nós No nosso ofertório Ligue para a Casa da Mãe Pelo 0300 210 1210 Enquanto nós ofertamos Nós cantamos Quem nos separará Quem vai nos separar Do amor de Cristo Quem nos separará Se Ele é por nós Quem será Quem será contra nós Quem vai nos separar Do amor de Cristo Quem será Nem angústia Nem a fome Nem nudez Ou tribulação Perigo ou espada Toda perseguição Quem nos separar Quem nos separará Quem vai nos separar Quem vai nos separar Do amor de Cristo Quem nos separará Quem nos separará Quem será Quem será Quem vai nos separar Quem será Quem será Orar 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 Irmãos e irmãs Para que esta nossa família Reunida em nome de Cristo Reunida em nome de Cristo Sacrifício com o coração Com o coração voltado para vós Santo Deus eterno e todo poderoso Por Cristo Senhor nosso Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo Pedro o primeiro a proclamar a fé fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel Paulo mestre e doutor das nações anunciou-lhes o evangelho da salvação Por diferentes meios os dois congregaram a única família de Cristo e unidos pela coroa do martírio recebem hoje por toda a terra igual veneração Por esta razão os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória Concedem-nos também a nós associarmos aos seus louvores cantando a uma só voz Santo, 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 santo Senhor Deus do Universo Céus e terra proclamam a vossa glória Osana nas alturas Bendito o que vem em nome do Senhor Osana nas alturas Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Fazer de nós um só corpo e um só espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição Os nossos parentes, amigos, conhecidos E todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com São José, seu Esposo Com os santos apóstolos Pedro e Paulo E todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedei-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Rezemos, irmãos e irmãs, com amor, com confiança A oração que o Senhor nos ensinou Pai nosso, que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai Daí-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto, vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Aquele que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno Que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Momento da nossa comunhão Momento de recebermos Jesus Seu corpo, seu sangue Você que está aqui na Basílica E for receber a Sagrada Comunhão Aproxime-se dos ministros Dos nossos voluntários Estenda sua mão E comungue em frente ao ministro Volte para o seu lugar Você que não for comungar Faça neste momento A sua comunhão espiritual Unindo sua prece Aqueles também que nos acompanham Pelo Aparecida ao vivo Enquanto nós comungamos Nós cantamos Esta é a ceia do Pai Vim de todos Tomai O alimento Eterno Hoje desejo saciar Vossa fome de paz Acolhem-me No coração Aonde iremos nós Aonde iremos nós Tu tens palavras de vida e amor Aonde iremos nós Somos todos seus Tu és o verdadeiro Santo de Deus Minha promessa Minha promessa cumpri Teus pecados remi Preparai o caminho Hoje desejo fazer Minha igreja crescer Minha igreja crescer Acolhei-me no coração Acolhei-me no coração Aonde iremos nós Aonde iremos nós Aonde iremos nós Tu tens palavras de vida e amor Aonde iremos nós Somos todos seus Tu és o verdadeiro Santo de Deus Toda verdade falei Feito o pão eu deixei O meu corpo na mesa Hoje desejo está Outra vez entre vós Acolhei-me no coração Cantem todos Aonde iremos nós Aonde iremos nós Aonde iremos nós Tu tens palavras de vida e amor Aonde iremos nós Somos todos seus Tu és o verdadeiro Santo de Deus Graças e louvores Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Jesus mão se humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Que nessa solenidade São Pedro e São Paulo Que possam suscitar no coração de muitos jovens vocações Para continuar na missão evangelizadora da igreja Você jovem que se encontra aqui na Basílica E deseja ser missionário redentorista Entre em contato pelo a12.com Barra vocacional E faça sua inscrição Se cadastre Entre em contato com a animação vocacional Seja você também Anunciador do Santíssimo Redentor Oremos Oremos Concedem-nos, ó Deus, por esta Eucaristia Viver de tal modo na vossa igreja Que perseverando na fração do pão E da doutrina dos apóstolos Enraizados no vosso amor Sejamos um só coração E uma só alma Por Cristo nosso Senhor Amém E agora o nosso momento De nos consagrarmos a Mãe Aparecida Você que no início da celebração Pegou o seu folhetinho O seu encarte Tome ele a sua mão Você que ainda não pegou Pode pegar aí ao lado do cofre Temos a consagração A Mãe Aparecida Você vai pegar o seu encartezinho E juntos Vamos dirigir a nossa querida Mãe Aparecida Com muita fé e oração A nossa consagração Voltando então O nosso olhar Para a querida imagem de Nossa Senhora Que é a imagem encontrada Pelos pescadores No ano de 1717 No Rio Paraíba do Sul Para ser um grande sinal Do amor de Deus Através de sua Mãe Santíssima Para com todo o povo brasileiro Hoje estamos em sua casa Estendamos as nossas mãos Em sua direção E rezemos juntos Ó Maria Santíssima Ó Maria Santíssima Pelos méritos De nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem De Aparecida Espalhais inúmeros benefícios Sobre todo o Brasil Eu, embora indigno De pertencer ao número De vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo De participar dos benefícios De vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense No amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve E propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por Mãe No ditoso número De vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo De vossa proteção Socorrei-me Em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo Na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me Em minha fraqueza Afim de que servindo-vos Fielmente nesta vida Possa louvar-vos Amar-vos E dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Acenando o seu folheto A sua mão A Nossa Senhora Cantemos Amém Nossa Senhora Aparecida A benção final de nossa celebração, a benção solene da festa de São Pedro e São Paulo. A cada invocação respondamos bonito o amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica toda a igreja. Amém. Ele que vos destruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz e outro pela espada. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, por intercessão de São Pedro e São Paulo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida, sempre muito bem-vindos ao Santuário Nacional. E de em paz, e o Senhor da Paz sempre vos acompanhe. Graças a Deus. E agora aquela salva de palma bem bonita, Senhora Aparecida. Viva Senhora Aparecida! Viva! Viva Rainha e Padroeira do Brasil! Viva! Viva São Pedro e São Paulo! Viva! Mais forte e mais bonito! Viva Jesus Cristo! Viva! E viva a nossa fé! Muito obrigado a você, querido devoto, Romeiro de Nossa Senhora, que veio celebrar conosco aqui. Muito obrigado pela sua presença, seu carinho e sua dedicação. Obrigado você também que nos acompanhou pelo Aparecida ao vivo. Continue aí sintonizado conosco, com a nossa programação, com os nossos encontros, com as nossas transmissões. Após o canto de envio, nós teremos a bênção dos objetos de devoção. Lembrando que as convissões começam às sete e meia. Cantemos! Ao trono acorrendo da Virgem Maria, Exulto o Brasil de amor e alegria. Amém! Amém!